E mais de um bilhão de reais já foram financiados para a compra de móveis e eletrodomésticos no programa Minha Casa Melhor. São mais de 220 mil famílias que tomaram o crédito para mobiliar a casa nova. E esse foi o tema do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. Esse financiamento barato que está sendo oferecido para o pessoal do Minha Casa Minha Vida vai ajudar a deixar a casa nova que eles adquiriram ainda mais bonita e confortável. O crédito é de 5 mil reais, podendo ser dividido em até 48 meses. Ou seja, a pessoa tem, na verdade, 4 anos de prazo para pagar. E os juros são baixinhos, de 5% ao ano. O Minha Casa Minha Vida é o maior programa habitacional que esse país já teve. Nós já entregamos 1 milhão e 300 mil moradias do Minha Casa Minha Vida por todo o Brasil. Muitas famílias ainda vão ser beneficiadas, porque já contratamos outras. 1 milhão e 560 mil casas que estão em construção ou até mesmo quase prontas. E até o final do ano de 2014, nós vamos contratar mais 890 mil moradias. Para ter acesso ao cartão Minha Casa Melhor, basta ligar para o número 0800-726-8068. 1 milhão e 560 mil patológicos. Tchau.